Ai, que frio! Eu não sei por que eu tô tendo que subir essa montanha e é Natal! Tem um super lá em cima! Quem será que é? Ai, o velho do Round 6 me chamou aqui pra falar com ele e tem alguma coisa azul lá em cima! Ai, que frio! Ai, que frio! Ai, quem que está ali? Irmã! Ai, vai cair daí, ô baguete! O que vocês estão fazendo aqui, irmã? Cadê o velho? Aqui tá muito frio! Oi, prima! Como você tá, bicha? Prima? Ai, eu tô com muito frio! Por que você me chamou aqui? Ai, eu queria que você... Mas era pra você vir uma agasalhada, né? Você sabe que eu sou boneco alimentado de gelo! Ai, mas o BH não modelou roupa pra mim! O BH não modelou roupa pra mim! Ai, garota! Já tô enchendo o saco de você! Vamos chamar a prima de fogo? Toma! Prima de fogo pra nós! Não, eu odeio calor! Eu gosto do frio! E se você não se acasalhar, você vai ficar resfriada e vai precisar de uma vacina pra gripe! Pode vacinar alguma não, sua labisgoia! Não me jogue daqui de cima, viu? Eu vou te jogar pra você ficar gripado, doutor! Ai, ai! Atchum! Ai! Atchum! 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 Ai, eu tô com gripe! Vou precisar de vacina! Atchum! 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 Ai, ai! Chegando nos laboratórios de Humane pra finalmente comprar a vacina milagrosa do pato que cura qualquer doença! Ah! Fala aí, pato! Ai, Homem-Aranha! Você veio sozinho aqui! Muito bom! Sim, eu vim sozinho e eu tô em busca da sua vacina, pato! Ah! Vem aqui pra dentro comigo pra gente pegar aquela vacina! Ai, ai! Mas, hein! Fala pra você que aquilo lá tem efeito colateral, hein! Tá sabendo? Quais são os efeitos colaterais da vacina, pato? Você disse que ela era 100% segura! Ah! Ela é segura, né? Mas ela tem os efeitos colaterais! Ah! Ah! Piu! Que ela acaba esfriando a pessoa depois de 24 horas! Eita, preula! Então a pessoa vai virar o elemental de gelo? Isso! Ela vira o elemental de gelo depois de 24 horas! É uma vacina espontânea! Pato, que engraçado o quanto que você consegue tirar a surpresa! Uau! Não era pra você dizer o qual era o efeito colateral! Ai, ai! Mas que isso... Eu não estou mentindo, né? Eu sou tipo Pinóquio, por isso que cresce o meu bico! Ah, entendi! E aqui, você ainda está com aquela proposta de fazer uma empresa que faz mamadeiras pra patos? Ah! Cala essa boca! Não fala isso alto aqui perto da Rio Maine! Aqui ninguém sabe disso! Eu acho que é um plano bem ruim, pato! Mas tudo bem! Cadê as minhas vacinas? Anda logo! Desenrola a data pra mim aí! Dentro dessa caixa aqui, pai! Ah! Deixa eu pegar aqui! Calma aí! Lembrei a pontinha ali! É só você pegar! Aqui! Beleza! Aqui! Beleza! Peguei, pato! Muito obrigado, viu? Pegou a maleta da Lucky Block! O efeito é surpresa! O efeito colateral é surpresa desse daí! Não tenta desfazer a merda que você fez, pato! Ai, ai! Não tem que ir antes de mais nada! Antes de mais nada! Olha cá! O que? Aqui, ó! Faltou isso do patinho! Faltou isso do patinho, mano! Tá me dando dentro do meio! Bota aqui, seu pato! Ah, danado! Ah, droga! Vambora! Galera, como vocês puderam acompanhar nessa história, parece que a boneca lá do Round 6, ela acabou ficando super esfriada e, em compensação, o Homem-Aranha, aqui no Laboratório U-Main, acabou de desenrolar com o Senhor Pato Marcelo Rossi a vacina milagrosa contra qualquer doença no GTA V. E essa jornada vai ser super divertida e super legal, porque eu acho que o Homem-Aranha vai acabar usando essa vacina pra tentar curar a boneca do Round 6. Só que o que ele não sabe é o efeito colateral que essa vacina vai causar nela. Na verdade, ele sabe porque o Pato falou, né? Vai deixar ela completamente gelada. Então, vamos assistir essa brincadeira aí até o final. Eu tô muito curioso pra saber como que essa história vai se desenrolar e o que que vai acontecer pra tudo isso surgir. Então, se você também tá curioso, deixa o seu joinha, se inscreve no canal Brick Games, porque são três vídeos super legais todos os dias aqui pra vocês assistirem. Então, vamos lá! Uhul! Nossa, tá muito frio! Ai! Hã? Meu bumbum! Boneca, o que que você tá fazendo aqui na delegacia? Ai, eu vim lá do morro dos coiotes pra pedir ajuda. Eu não consigo mexer o meu bumbum, tá congelado. Atchã! 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 Ah, boneca, você... Você tem que tomar mais cuidado com aonde você senta. Tá uma neve geladona por aqui, cara. Levanta daí, sua maluca. Atchã! Meu bumbum congelou, eu não consigo levantar não, minha aranha. Joga um pouquinho de fogo em mim. Atchã! Cheque, você pediu? Toma! Ah, meu bumbum! Ai, pronto! Ai, graças a Deus! Atchã! Atchã! Ah, meu bumbum congelou, meu bumbum! Eu consegui levantar! É, o quê? Você conseguiu fazer eu levantar! Ah, de nada! Olha só, boneca, você parece que tá... Atchã! Você parece que tá um pouco resfriada. O que que tá acontecendo aí? Atchã! Ai! Eu acabei encontrando a minha prima que fez eu ficar tudo resfriado. Ai, caramba, droga. Pelo menos eu tô usando máscara. Eu não vou correr o risco de pegar alguma doença. Olha só, boneca. Atchã! O que é? Eu posso tentar te ajudar, porque eu acabei de instalar nessa pistola aqui um antídoto, que é uma vacina contra qualquer problema que possa existir. A vacina que eu vou te dar! Atchã! Eu sou uma brincadeira brincalhona. Não tô nem prestando atenção no que você tá falando. Atchã! Ai, meu Deus! Essa boneca é uma lesada mesmo. Quer saber o que eu vou fazer com você, boneca? Eu vou te aplicar a vacina! Não! Volta aqui, boneca! Volta aqui, você tá resfriada! Eu tenho que te ajudar! Eu sou um super-herói! Eu... Ai! Deixa eu... Ai! Desgranheta! Para de ficar gritando que eu é uma maluca! Tá me entendendo, boneca? Ai, tá bom! Quando eu falar, você cala a boca e escuta! Olha, eu tenho que tentar te curar! Tenho que aplicar a vacina em você pra você não passar mal! Toma, apliquei! Agora nem que eu queira espirrar eu consigo, quer ver? Eu tô tentando espirrar e não consigo! Eu acho que foi curada a gripe! Foi curada, boneca? Ih, rá! Lá, lá, lá! Eu não tenho animação mesmo! Uhul! A boneca foi curada do seu resfriado! Era isso que eu queria! Eu sou o melhor super-herói da cidade! Eu curei ela de qualquer doença! Essa boneca não cala a boca, mano! O que que tá acontecendo aí, boneca? Você tá tendo efeito colateral, né? Será que tem algum efeito? Deu ruim! O que que aconteceu com ela? Virei igual minha prima! Agora tem duas primas iguais! Eu não sabia que o antídoto causava isso! Quero dizer, eu sabia mais ou menos, mas eu não sabia que você ia ficar toda assim, parecendo aquela menina da fábrica de chocolate! Agora quer ver? Crepe do Homem-Aroia! Ai! Eu tô sentindo! Eu tenho sensibilidade nos dentes! Tá parecendo aquele chagote bucal! Listerine, não! Fudine! Agora você vai espirrar que nem uma boneca resfriada! É melhor eu fugir daqui! Essa boneca é uma maluca! Ela não para! Ela tá aí! Uhul! Vou fugir! Droga! É, eu curei ela, mas ela ficou meio geladinha! Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira de hoje! Se vocês curtiram, deixe seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos! Como eu disse para vocês, tem três vídeos super legais todos os dias aqui no canal Greek Games! Então, tamo junto e até a próxima! Fui! Ai, ai! Cheguei em casa! Mas, peraí! Atchim! Atchim! Droga! Acho que eu peguei o resfriado da boneca! Não!